Saindo de Noronha, no final de 2019, eu já tinha um destino definido, meses antes de deixar aquela ilha maravilhosa. Fiz a ponte para Recife e de lá fui para Maceió. O objetivo? Chegar na paradisíaca praia do francês e conhecer o handsurf de Alagoas. Ao lado de grandes atletas da modalidade, que me convidaram para conhecer de perto o esporte que eu via de longe pela internet, pude entender de fato o que era o tal do handsurf de Alagoas. Com uma prancha emprestada, fui para o mar tentar a sorte, é claro. Para eles, o mar não estava em seus melhores dias, mas ainda assim me impressionou ao ver a radicalidade nas manobras que executavam, a variedade de manobras e a projeção na onda. Enquanto isso, eu tentava, sem muita noção do que fazer ou como fazer. Eu tentava fazer a manobra, mas tirava a prancha da água, errava o timing da onda. Mas para mim, o fato de estar ali já era uma grande oportunidade por si só. Conhecer um esporte que é o único no mundo e que tem berço alagoano mexeu muito comigo. A gente fez uma session de manhã e uma tarde, recebi muitas dicas da galera aqui dentro d'água. O que eu posso dizer é que realmente o handsurf de Alagoas é totalmente diferente. Eu acho que é só o meu início aí nessa modalidade. Deixei o mar feliz e ciente de que a jornada seria longa. Saindo de Maceió, peguei o voo de volta para casa. Fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido e em tudo o que poderia acontecer. Com o Palmar em mãos, que virou um xodó, eu já planejava muita coisa e muitos treinos. Só não contava com uma situação. Uma doença cruzando fronteiras, transformando a rotina do mundo e levando a vida de milhares de pessoas. A pandemia veio com força e as praias ficaram fechadas. E aí, Léo, como é que estão as coisas? Por aqui tudo segue na mesma, cara, tudo fechado. Eu não estou indo surfar, obviamente, né, com as praias fechadas já há, tipo, dois meses, assim, mas... Eu estou fazendo aquilo que a gente combinou, de ficar treinando dentro de casa e observar muito os vídeos de vocês. Tipo, as manobras, todos os detalhes, porque a hora que eu for para a água, velho, eu quero, tipo, estar com isso em mente, sabe, para conseguir aplicar. Depois de quatro meses sem surfar, sem colocar os pés na praia, levei o meu Palmar. Se as ondas eram milimetricamente pequenas, isso não seria um problema. Eu só queria tentar acertar as manobras. E quando acertei, eu endoidei. Eu queria mais, mas sentia que precisava de um Palmar menor para ganhar mais autonomia. Com pranchas novas, muito bem equipada, a vontade de estar nas ondas e fazer valer a pena era gigante. Sem me importar se as condições do mar eram as melhores, eu tentava fazer o melhor com as condições que eu tinha. Mesmo não tendo o nível de surf que a galera de Alagoas tem, porque afinal eles surfam dessa maneira há décadas, ainda assim, no mar as pessoas já me olhavam diferente e queriam saber mais sobre essa modalidade. A cada session que eu fazia sozinha, eu tinha na realidade uma galera junto comigo. Na minha cabeça eu escutava o que eu tinha que fazer. Usa mais a borda do Palmar, sente a prancha, espera o momento para manobrar, inverte a rabeta, procura ganhar velocidade. Conselho de um, conselho de outro, tudo vem para somar, tudo é aprendizado. E para aprender, é preciso errar, mas sem necessidade de se frustrar e desistir. Afinal, o windsurf é um desafio por si só, e eu topei isso por vontade própria. Hoje, dia 30 de março, é o dia municipal do windsurf lá em Alagoas. É oficial, é lei, uma conquista gigante para esse esporte, para todos que por ele se encantam. Comigo não poderia ter sido diferente. Ser adepta de uma modalidade única, genuinamente criada em Alagoas, é um privilégio. Desejo vida longa a esse esporte, que ele se desenvolva e alcance mais pessoas. Parabéns, windsurf de Alagoas!